Após o anúncio do primeiro segredo de Medigorge, todos os sites de busca, todas as redes sociais, todos os meios de comunicação do mundo inteiro se voltarão para o fenômeno chamado Medigorge. As pessoas procurarão saber o que é isso que está acontecendo. Mas a Virgem nos disse, não espere o sinal para se converterem. O tempo da conversão é agora, da mesma forma que Deus quis precisar dela para trazer o seu Filho ao mundo pela primeira vez. Assim Ele a manda para preparar um grande povo para a conversão quando Ele voltar na sua segunda vinda, porque Ele não virá mais como Deus da misericórdia, mas como aquele que irá separar o joio do trigo. O Rei do Mundo, o Senhor dos Senhores, nasceu em uma pequena cidade chamada Nazaré. E da mesma forma Deus quis, que era uma pequena vila, desconhecida do mundo inteiro, até mesmo do mapa. Deus manifestou a sua mensagem de amor, está chamando todos à conversão, para que o mundo possa estar preparado para quando Ele voltar. Para o homem isso parece loucura, mas aquilo que parece ser loucura para o homem, para Deus é sabedoria. O tempo da misericórdia e da graça é agora. Convertam-se sem demora. Venho pela última vez, jamais em qualquer lugar, em toda a história, desde o início do mundo. Nossa Senhora apareceu por tanto tempo e diariamente como em meio de gorge. A aparição ali é algo singular, o seu plano que é de Deus é urgente. Eu venho para chamar pela última vez o mundo à salvação e à conversão. Depois dessa, não mais aparecerei nesta terra. A Santíssima Virgem diz que este é um tempo especial para a humanidade, em que são concedidas muitas graças e o céu convida o mundo à salvação. Depois virá um segundo período, tempo de dura purificação da humanidade. E por último, o terceiro, quando será a manifestação de Deus. Os acontecimentos que nestas duas últimas décadas, antes do ano 2000, transformou a vida do povo de meio de gorge e tem transformado muitas pessoas no mundo, continuam até hoje e tiver início na tarde do dia 24 de junho de 1981, quando, numa colina próxima à meio de gorge, apareceu uma branca figura envolta em luminosa nuvem. A imagem era de uma senhora usando um reluzente vestido cinza com um véu branco sobre sua cabeça. Ivanka, a vidente de 15 anos na época, murmurou, é a gospa, que em croata significa Nossa Senhora. A aparição se repetiu nos dias seguintes e a Senhora disse chamar-se Rainha da Paz. Desde o início, Nossa Senhora tem pedido em meio de gorge, uma fé firme, conversão a Deus e paz entre os homens, que deverão ser alcançadas através da oração, do jejum, da Santa Confissão, da leitura diária da Santa Bíblia e da prática do maior mandamento, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor, eis aí o único remédio capaz de salvar o homem deste século, o homem que está prisioneiro de preocupações e medos gerados por uma civilização materialista e consumista. A esses seis jovens, Nossa Senhora está confiando mensagens a serem transmitidas ao mundo inteiro e também dez segredos que deverão ser revelados no tempo oportuno e que se refere a advertências e punições à humanidade por causa de seus pecados. A presença de Nossa Senhora naquela vila transtornou-se para muitos luz e anúncio de esperança, conversão e proteção. A reação do regime comunista naquela época foi imediata e procurou, por todos os meios, sufocar qualquer manifestação religiosa, perseguindo assim os videntes e aqueles que os apoiavam, mesmo usando os mais duros métodos, não conseguiu apagar nem diminuir o entusiasmo daquela gente de fé. Não demorou muito e a notícia das aparições chegou a todas as partes do mundo, começando assim as primeiras peregrinações. A cada dia aumentava o número de fiéis e de seguidores de diferentes religiões que vinham de todos os lugares, também bispos, cardeais e um grande número de religiosos e religiosas, teólogos e cientistas, pessoas de todas as culturas e condições, deixaram-se contagiar pela mensagem da paz, abriram o seu coração a Deus e encontraram ali uma fé viva, e muitos se converteram e frequentemente acontecem grandes fenômenos e milagres de curas físicas. No início, as pessoas iam movidas pela curiosidade, agora elas vão tocadas pelo espírito de oração e de conversão, que se encontra nesta pequena vila. Todos se sentem chamados aí, quando voltam para suas casas, levam Medigorge consigo, falam, divulgam os pedidos de Maria. Os videntes dizem ser Nossa Senhora quem chama as pessoas, nada acontece por acaso, tudo faz parte do plano da graça de Deus. Todo homem, qualquer que seja sua religião ou raça, é filho amado de Deus, e todos são chamados à conversão e à salvação. Em Medigorge, Nossa Senhora aparece de forma especial, como nunca antes e nem depois, é o que ela tem dito várias vezes. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscreva aqui no canal do YouTube Lina Luz Oficial, deixe o seu like e o seu comentário. Medigorge, último aviso de Deus para o mundo. Canal YouTube Lina Luz Oficial, inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal, você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado, porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração, e o mais importante, compartilhe. E aí E aí E aí E aí